O retorno de Paet, Vasco encara o desafio contra o Vitória. Fala a família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Após uma breve ausência nos últimos embates do Vasco, o talentoso meia-francês Dimitri Paet está pronto para retomar o protagonismo no confronto crucial contra o Vitória, agendado para o próximo domingo, às 18h30, em São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão. Poupado estrategicamente nos últimos dois jogos, contra a Fortaleza e Atlético Paranaense, Paet está de volta à Sena após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, que o afastou do início da temporada. Embora ainda em processo de retorno à sua melhor forma, o francês, atualmente com 37 anos, já demonstrou sua qualidade em campo, acumulando 12 jogos pelo Vasco em 2024, com dois gols e cinco assistências. Com a eminente presença de Paet no time titular, as expectativas estão elevadas para uma atuação impactante do meia, que certamente buscará impulsionar o desempenho do Vasco diante do Vitória. Este embate é crucial não apenas pelo retorno do jogador, mas também pela posição das equipes na tabela. Ambas se encontram na zona de rebaixamento, com o Leão ocupando a 18ª posição, somando apenas um ponto em quatro partidas. Assim, o confronto promete ser não apenas um teste de superação para Paet e sua equipe, mas também uma oportunidade crucial de escapar da perigosa zona de rebaixamento e demonstrar a força do Vasco em sua busca por uma ascensão na tabela do Brasileirão. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima! Tchau!